Fala galera do YouTube, aqui tá falando é o Juscastrugzi, e galera no vídeo de hoje Eu vou tá conversando seriamente aqui com vocês né, porque os Berliners não tá numa situação nada fácil Vou tá contando tudo pra vocês aqui nesse vídeo, mas fiquem tranquilos que eu não vou parar de trazer vídeo do jogo Até que o jogo, sei lá mano, deu uma falida definitiva sabe, mas espero que isso não aconteça Espero que os caras façam alguma coisa com o jogo mano, porque o jogo tinha tudo pra dar certo Mas agora com o mercado de games crescendo por aí, tchau cara O cara acha que eu sou burro né, ai ai, ai tchau tá pegando esse vídeo Ai ai, beleza, beleza Galera, o jogo é sempre a mesma coisa, vocês podem perceber aqui ó Eu tô aqui com alguma skin que eu escolho aqui pra tá gravando vídeo, tanto é que essa skin é nova galera Eu tava fazendo um vídeo com ele, só com ele, mas eu acho que não vai, não vou fazer mais Até porque as coisas que resultam pra falência de um jogo Falta de público, mano, ninguém mais cresce no YouTube com Battle Ends, não cresce, não tem jeito Ou seja, ai, eu desisti já de tentar crescer com ele, mano Cara chato, né, os caras chatos Então o jogo é sempre a mesma coisa galera ó Eu tô aqui, tem que matar os caras Ficar em primeiro, mesmo as armas Mesmo mapa Mesmo, mesmo as atualizações Mesmo tudo, sabe mano Olha os caras fazendo um time ali, que safados O outro ali vai ficar me seguindo Nossa, deixa eu ver Mano, os caras fizeram um time, véi Ainda existe isso no jogo Outra coisa que ferra com o jogo, mano Outra coisa que ferra com o jogo, sério E outra Com o lançamento de novos jogos Outros jogos ficam desfalcados, né galera Como por exemplo, lançou Speed Drifters Mano, tanto de gente querendo ver gameplay Acho que nem tanto também É... Tanto de pessoas que jogam Mano, é incrível Nossa, às vezes eu dou uma bugada aqui na minha frase Mas mano Entenderam galera Isso que leva a falência de um jogo Sem público Sem pessoas pra divulgar o jogo No YouTube Sem pessoas pra divulgar o jogo Sem players Ai, vai diminuindo cada vez mais, véi Hum, uma coisa leva a outra, sabe O negócio tá feio O negócio tá muito feio Então eu vou tá trazendo bastante vídeo de Speed Drifters E de outros jogos que vão lançar também Tem um jogo que eu tô esperando muito, mano Nossa, você é louco Hype, eu acho que Não deve ser nenhum do público do meu canal Mas eu vou tá trazendo assim que lançar, véi Nossa, eu amo muito esse jogo Vocês vão me zoar muito Mas mano, esse jogo é dessa antiga É... Mas eu gosto muito desse jogo Ali, aquela ali fez time Mano Eu vou morrer Caguei Tô mais ligando pra vitória Ó, os dois ali fazendo time, véi Tô gravando, seus trouxas É, mas não adianta Reportar também não vai adiantar nada, galera Ninguém faz nada com isso Que que esses caras tão ganhando com isso, ó Beleza Ela morreu Vamos ver quem é o nome do outro Vamos ver o nome do outro Ainda não ganharam, véi Nossa, não acredito Esse cara mesmo assim não ganhou, mano Nossa Aí galera, olha que minha outra skin Que eu também ganhei de graça É o... Esqueci o nome dele, mas ele é do passe da segunda temporada E o outro lá que eu tinha trago na outra partida, galera É da primeira temporada Esse aqui foi da segunda Ganhei de graça, acho que nas boxes O outro lá foi nos eventos Bom galera, só pra esclarecer mesmo Eu vou tá trazendo ainda os... Os vídeos de Battlelands Um pouco menos frequentes Mas ainda eu vou tá... Vou tá trazendo, beleza? Porque... Querendo ou não É... Duas... Dois marcos que teve aqui no canal Que foi o de cem inscritos O de duzentos inscritos E o de trezent... Não, três marcos De trezentos inscritos Foi só com Battlelands, cara E algumas poucas gameplays Que nem pegavam tanta view assim Aí depois eu... Acabei ficando dois meses aí Meu público abaixou de novo E eu tô... É... Lutando pra... Conseguir pegar mais público, né? Porque eu acho que a meta de quinhentos inscritos é... Esse ano eu não vou tá conseguindo não, galera Tô bem desanimado esse ano Mas, né... A esperança é a última que morre A gente vai tentando construir os sonhos, né? É assim mesmo Tem um cara ali de quadruzouca Vem aqui, mano Vem aqui, vem Já... Ai, o cara foi esperto Pera, deixa o cara acabar as munições ali Beleza O que que eu ia falar? Ah, galera Eu lembrei, mano Ó Me corrijam aí Mas... Eu vi que esses dias Eles postaram Um... Um novo desafio no... Da comunidade Aqueles desafios que eles fazem Que dão prêmios Mas no caso Eles não vão dar prêmios dessa vez Você vai dar prêmios pra eles Você vai tá dando 10 mil Dólares Doe 10 mil dólares Para a Future Play Exatamente, galera O que que tá acontecendo? Parece que os caras Não souberam administrar o dinheiro deles E agora Eles estão Pedindo dinheiro pra comunidade Lógico Que a empresa Não era grande Mas... Pedir dinheiro Quer dizer que o negócio tá feio, hein, mano? Quer dizer que o negócio tá muito feio E... Eles também não aplicam as ideias Mano, olha a arma Não lançou até hoje A arma que eles... Que vazou na terceira temporada Que... Eles anunciaram na quinta temporada Então na sexta temporada Ele não lançou arma nova, mano E eu faz duas temporadas Que tá o mesmo mapa Então assim Os caras não souberam Administrar o dinheiro E nem o tempo deles Opa, basicamente Nossa, que vergonhoso, mano Nenhuma partida que eu tô fazendo aqui Ah, não Na próxima... Nas próximas eu vou ter que tá Fazendo aquilo Ai, tem um cara aqui Meu Deus Que susto Do nada parece um... Ô, clone Vem aqui, clone Ai, ai Qual é, clone? Vem tranquilo Vem tranquilo, meu amigo Vem tranquilo O cara tá ali no... No drop Nossa Eu tô esquecendo de falar UR Toma Toma 70 aí Toma de novo Já morreu, Severino Já morreu Já morreu Então, resumindo aqui, galera É... Os caras não souberam administrar o jogo O jogo tá em crise O público tá cada vez menor É... O jogo tá na mesmice de sempre Não vou acabar com os vídeos Até que o jogo falha de vez Espero que isso não aconteça Que os caras façam alguma coisa Pelo amor de Deus No resumindo é isso, galera Então... Vamos tá aqui nessa última partida Tentando fazer umas kills Linda, né, mano? Kill, kill, kill Fazer kill, mano Porque... Nesse vídeo eu fiz o quê? Duas kills No vídeo todo Que vergonhoso, mano Ah, galera Ainda faltam 15 vitórias Pra eu chegar no... No... Seiscentas Nas seiscentas Mas a minha vontade é tanta De chegar, mano Que... Né, ná, ná Eu não tenho vontade Assim de estar chegando Nas seiscentas Nas seiscentas vitórias Entrar em clã também Né Cê é doido Tanto é que... Ah, galera Esqueci de falar, ó Tô gravando aqui no sábado Esqueci de avisar Esse vídeo deve estar saindo Uma sexta-feira Sexta-feira Terça-feira É... Então... Quero estar dizendo aí Pra vocês que... Eu vou estar começando A postar três vídeos por dia Sempre que eu puder Sábado ou domingo Eu vou estar fazendo live Acho que mais sábado Porque domingo Eu vou estar postando Ô, louco Ó o cara ali Sai, 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 sai Ó a cara Cuidado com a cara Na cara Cuidado, meu amigo Cuidado Então o vídeo vai estar saindo Vou estar fazendo três Caraca, caraca, caraca Três caras vieram em cima de mim Sai Ai, ai Finaliza Não matei Caraca, mano Sai, sai Quase foi isso Aquele cara chato, mano Eu quero me curar Treta com o cara da sniper ali Ih, mano Os dois veio pra cima de mim Sai Aí, beleza Os caras foram Ih, cara se ferrou muito ali, velho Nossa Beleza É, então o vídeo vai estar saindo Não vou falar pra vocês Que o horário vai ser sempre duas horas Porque nem sempre vai ser possível Nem sempre vou estar podendo postar vídeo todo dia, né Porque haja tempo Né, mano Então Mas sempre que eu puder vai ser Domingo Terça E quinta Ai Caraca, velho Domingo Terça e quinta Às duas horas Mais especificamente Sempre depois do almoço À tarde Beleza, galera Que isso O cara aqui de Opa Ah, não O cara recuperou as duas balas Não O cara vai trocar Nossa, queria que o cara tivesse pegado esse migema Nossa, eu ia rir muito da cara dele Ah, uma kill só, velho Que tri... O cara tá esperto O cara tá esperto Volta ali Pra sua base Vai Ah, mano Não Ah, ali é um bot Droga Eu perdi o escudo Eu perdi o escudo ali embaixo Só que os caras Tá de SMG Beleza Ai, ai, ai Matei, beleza Veio o kit Vamos deixar o bot ali Vamos trollar o bot Vamos trollar o bot Ei, bot Dá uma giradinha pra mim Olha Caraca, eu nunca tinha visto esse espaço Combinou muito com O pirata fantasma, mano Parece que é a fumacinha Do... Da alma dele Isso é doido Ah, galera Também vou estar diminuindo o tempo dos vídeos Beleza Porque 15 minutos não tá dando não, velho Tá rendendo não Então Melhor eu fazer vídeo 10 minutos Por aí, tá bom Tchau, bot Boa, galera Obrigado pra quem assistiu até aqui O vídeo foi mais pra estar esclarecendo algumas coisas Sobre o que tá acontecendo com o jogo Pra eu estar conversando aí com vocês Beleza Então O vídeo não é nada pra ser aquele descontraído e tal Mas espero que vocês tenham entendido Obrigado pra quem assistiu até aqui Deixe seu like E se inscreva Compartilhe pra mais pessoas verem esses vídeos E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau